Ainda temos pancadas de chuva em grande parte do sudeste do Brasil no decorrer dos próximos dias por causa dessa frente fria que ficou estacionada, mas no início de abril a gente vai ver a diminuição dos totais previstos de chuva, principalmente para as áreas muito prejudicadas do Rio de Janeiro e também do Sul do Espírito Santo. A gente observa que em grande parte aqui do sudeste há previsão para pancadas, a única exceção é o norte de Minas Gerais, a gente segue com máximas mais elevadas apenas no Triângulo Mineiro e olhando aqui de 29 a 2 de abril, olhando esse período da pêntada, pegando mais no início de abril, a gente percebe que é o Triângulo Mineiro e alguns pontos do sul de Minas Gerais que fica com chuva mais forte. parte do Rio de Janeiro vai ter ou sim com 15 milímetros de chuva, mas ainda a gente mantém o alerta para o potencial de deslizamentos de terra.